Olá, sejam muito bem-vindos. A ervilha, pertencente ao grupo das leguminosas, é um grão extremamente rico, tal como os alimentos do mesmo grupo, como feijão, grão de bico, fava, lentilha. No que diz respeito ao seu valor nutricional, é rica em hidratos de carbono complexos e fibra, por isso é aliada na regulação do mecanismo de saciedade e do trânsito intestinal, e no controle dos níveis de glicose e colesterol sanguíneos. É ainda uma ótima fonte de proteína de médio valor biológico e vitaminas, sobretudo do complexo B, provitamina A e compostos bioativos com potencial antioxidante. Além disso, é muito pobre em gordura. Relativamente ao seu consumo, pode ser usada fresca, congelada e enlatada. Todas opções interessantes e igualmente nutritivas. As leguminosas enlatadas são uma opção bastante prática e válida, sendo uma forma de garantir que estes alimentos estão sempre disponíveis e incluídos nas suas refeições, pois é só abrir e estão prontas a consumir. Opte pelas cozidas em apenas água e sal. E quanto ao sal, é certo que os enlatados apresentam uma quantidade considerável, mas nada que não se resolva como a lavagem dos alimentos após tirar da lata e também da diminuição do sal adicionado na confeção dos restantes componentes da refeição. Quanto ao método de preparação, é um alimento extremamente versátil, pode ser incorporado em sopas, mas também pode ser incluída no prato principal, cozida, estufada, assada, em puré, entre muitas outras opções. Pelo seu sabor doce, forma e cor atrativas, é uma ótima opção para introduzir em pratos para crianças, para assim beneficiarem de todos os nutrientes que este grão fornece. Portanto, não se esqueça de seguir as recomendações da Roda dos Alimentos e consumir diariamente grãos deste grupo, entre uma a duas porções, sendo que uma porção é igual a 3 colheres de sopa de grãos cozinhados. Aproveite para experimentar a receita que se segue super rápida e nutritiva de pátria de ervilhas. Para esta receita, precisa de 1 lata de ervilhas, 1 cebola, 2 dentes de alho, 1 colher de sopa de azeite, ervas aromáticas ao gosto e sumo de limão. Comece por lavar, descascar e cortar as cebolas e os alhos. Lave as ervilhas para retirar o excesso de sal. Depois, espreme a metade de um limão, de modo a ficar com cerca de 1 colher de sopa de sumo. De seguida, num processador de alimentos ou com a ajuda de uma varinha mágica, coloque todos os alimentos preparados anteriormente e triture tudo muito bem. Depois de moído, pode consumir como aperitivo no recheio do pão para uma refeição intermédia ou até mesmo introduzir no prato principal. Por hoje é tudo e até ao próximo programa.